Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vídeo de favoritos do mês, hoje aqui no canal. Sim, gente, demorei pra trazer o vídeo de favoritos, na verdade eu esqueci de gravar, me perdoem. Mas separei aqui os meus top 5 produtinhos que eu mais amei nesse mês de maio pra vocês. Vocês sabem que eu sempre trago favoritos do mês, assim, os 5 produtos que eu mais usei, porque, gente, é muito difícil de escolher produto. Então eu decidi classificar, assim, como os 5 mais, sabe assim? Aqueles que eu realmente peguei amor mesmo. Gente, desculpem aí se eu estiver um pouco descabelada, porque eu estava gravando vídeos lá pro Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é blogjanaramos. Vão lá me seguir, porque eu posto todos os dias stories pra vocês, novidades de recebidos. Sim, gente, estão sendo recebidos lá no Instagram, eu tô muito feliz. E também várias fotinhos lá no feed, então vamos lá me seguir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo por lá. E toda quinta-feira tá rolando também dica da semana, junto com outras amigas minhas, também blogueiras, influenciadoras, criadoras de conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar essas dicas. Então corre lá pro Instagram, pra vocês ficarem à par aí das novidades. E chega de conversinha e bora pros top 5 favoritos do mês de maio. Bom, vou começar mostrando pra vocês o que? Maquiagem, aqueles produtos que eu mais usei aí no mês de maio. E eu amei, tiveram muitas novidades de maquiagem, foi super difícil de selecionar algumas. Mas começando pelo item de número 1, eu vou favoritar essa máscara de cílios da Ruby Rose, que é a máscara que eu estou usando hoje. Aqui tem apenas uma camada, gente. Olhem só isso. Na verdade, fora as máscaras da Eudora, que eu sou apaixonada, essa aqui da Ruby Rose ganhou o meu coração. São várias versões dessa linha aqui, trópico. Eu sei que tem a verdinha, tem essa aqui mais salmãozinha, tem uma mais coralzinha. E cada uma é pra um efeito. Essa aqui que eu estou usando e gostando bastante é de volume e alongamento. Eu mostrei pra vocês essa máscara lá no vídeo de comprinhas. E mostrei também aplicando no vídeo de maquiagem, usando os produtos da Ruby Rose. Gente, essa máscara é maravilhosa. Agora que ela tá pegando o jeitinho, sabe? Ficando um pouquinho mais velha. Ela tá incrível. Aplicador siliconado com cedas bem pequenininhas. Do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu recomendo pra vocês. E então, nada mais justo do que eu favoritar essa máscara, porque ela realmente é muito boa. Produto de número 2 vai para uma base também da Ruby Rose. Gente, eu testei muitos produtos da Ruby Rose e eu gostei muito. De todos eles, assim, eu achei que essa base aqui, ela é realmente muito, muito, muito boa. Deixa a pele maravilhosa. Tem uma cobertura, mas ao mesmo tempo é uma cobertura mais leve, mais natural. Não deixa de esconder as manchinhas. É sequinha. Gente, acabamento mate, do jeitinho que eu gosto. Tem vídeo também aqui no canal de preparação de pele usando essa base, que é a Natural Look da Ruby Rose. Uma recém lançada aí no mercado. Gente, impossível não favoritar. Recomendo de olhos fechados pra vocês, pra vocês irem experimentar. E o próximo produtinho dessa lista, desses itens de maquiagem, eu fiquei, assim, muito em dúvida se eu trazia ou não. Mas eu resolvi trazer porque é uma paleta de sombras. E eu percebo que em relação às sombras, nós estamos aí com uma certa dificuldade de encontrar paletinhas baratinhas e eficientes, sabe? Então eu vou favoritar pra vocês duas paletinhas, porque eu fiquei muito em dúvida em qual eu escolheria, assim, pra favoritar. Uma delas é da Ruby Rose. Eles lançaram essas paletinhas aqui. E, gente, eles arrebentaram porque as cores são lindas. São, acho que, seis paletas. Cada paletinha vem uma composição de cor. Uma paleta mais linda que a outra. Tem de tons mais nudes. Tem essa aqui que é mais marsala. Tem roxinho. Tem verdinho. Enfim, eles arrebentaram com esse lançamento. E essa paletinha aqui vem nove cores de sombra por menos de 15 reais. Uma coisa assim. Vale muito a pena o investimento porque as cores são lindas. E a próxima paletinha que eu fiquei em dúvida se eu favoritava ou não é a da Zanf. Gente, eu vou favoritar essa paleta por conta da pigmentação. Por ser um produtinho baratinho, nacional e que realmente funciona. Então, eu quis trazer essas duas versões aqui. Essas duas marcas pra vocês. Com essas paletinhas, assim, super práticas pra pôr dentro da bolsa. Que são paletinhas, assim, de propostas incríveis. Com cores maravilhosas. Dá pra fazer aquela maquiagem bem elaborada. Fazer aquela maquiagem mais básica. Vale muito, muito, muito a pena. Então, esse aqui vai ser o meu item de número três. Essas paletinhas. E agora eu vou entrar no quesito de dermocosméticos. Gente, eu estou sendo a louca dos tratamentos. Na verdade, eu ganhei algumas amostrinhas da dermatologista. E fiquei apaixonada por algumas linhas da Bioderma. Olhem só. Eu vou mostrar pra vocês mais detalhes. Espera aí. Uma amostrinha que a dermatologista me deu é esse creminho aqui pra quem tem vermelhidão. Na verdade, eu tenho um pouco de vermelhidão, assim, após o banho. Minha pele fica bem irritada. Principalmente agora no inverno. Então, eu fico aqui com as bochechas, o nariz bem vermelho. Então, eu estou usando esse creminho aqui da Bioderma. Creminho, assim, específico pra o tratamento dessa rosácea. Tô usando e gostando bastante. Eu não tenho, assim, um percentual de rosácea muito alto. Só quando eu fico um pouco irritada após o banho quente. Mas, esse produtinho aqui tá me resolvendo muito. E se você tem essa irritação, principalmente depois do banho. Se você fica com a pele um pouco mais vermelha. Super recomendo. Eu quero comprar a versão dele maiorzinho. E fora esse produtinho, fora essa amostrinha. Eu queria contar pra vocês que tem um produto que ganhou meu coração. Gente, vocês não têm noção. Que é este trenzinho aqui. Eu não sei nem explicar pra vocês, mas eu vou tentar. Ele é um óleo hidratante. E, ao mesmo tempo, é um óleo pra limpeza. Ele tem duração de 24 horas. E ele é maravilhoso. A minha pele é uma pele de normal a seca. Quando chega na época do inverno, a minha pele fica muito seca. Chega a ficar descamando, sabe? Saindo as pelinhas. Eu fico com isso aqui tudo irritado, vermelho. Principalmente quando eu tomo banho, saio no banho quente e tá frio, sabe assim? Sofro com isso o período do inverno inteiro. E esse produtinho, o que ele faz? Ele limpa e, ao mesmo tempo, hidrata. Ele é um multifuncional. Em formato de óleo. Gente, quando eu experimentei isso aqui, a dermatologista me deu, acho que, três amostrinhas pra eu experimentar. Acabou, assim, em uma semana. Porque eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Tem até água aqui dentro, porque eu fui tentando economizar, né? Mas a minha pele ficou com um toque sedoso. Pele de bebê, hidratada. E durou o dia inteiro. No dia seguinte, o dia inteiro. Fiquei impressionada. Fiquei tão impressionada que eu fui lá e comprei a versão maior. Gente, foi um investimento. Porque não é um produto barato. Eu paguei, acho que, por volta de 82 reais. Sim, facada. Em 200ml de produto. Eu acho que é um lançamento, ó. Inovação e multifunção. Hidrata 24 horas. E limpa desde o banho. Outra coisa maravilhosa. Pode usar embaixo do chuveiro. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você limpa a sua pele e hidrata ao mesmo tempo embaixo do chuveiro. Fala sério. Eu me apaixonei. Queria muito recomendar pra vocês. Porque valeu cada centavo. Vou usar, sim, na maior economia. Porque não é nada barato, né? 82 reais nesse único produto. Mas fica aqui a minha recomendação. Se você quiser investir em um produto que limpa, hidrata e realmente reconstrói a sua pele aí. Que é um pouco mais seca. Gente, maravilhoso. Recomendo de olhos fechados pra vocês experimentem isso aqui. Porque ele é muito, muito, muito bom. Só pra dar mais detalhes pra vocês. Aqui atrás tá escrito aqui. Higiene ultra hidratante diária. 24 horas de hidratação desde o banho. Sem parabenos. Sem corantes. Sem conservantes. Perfume suave pra todos os tipos de pele. Inclusive as mais secas. Limpa, hidrata e restaura a barreira de proteção da pele. Eu vou aproximar aqui no vídeo pra vocês verem aí a referência. Mas é dessa linha aqui, Atoderm. Ele é um olhinho, ó. Gente, isso aqui foi a melhor coisa que eu encontrei pra hidratar a minha pele. E principalmente limpar ao mesmo tempo durante o banho. Cara, maravilhoso. Prático. Do jeitinho que eu gosto. E o último produtinho favorito do mês vai para o Nivea Micelar. A nova versão aí pra maquiagens à prova d'água. Comprei pra testar, pra experimentar. Eu tô gostando muito, 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 muito. Principalmente quando eu faço aquelas maquiagens mais coloridonas. Isso aqui, gente, derrete a maquiagem. É impressionante. Ele é um Micel Air. Deixa a pele respirar água micelar expert. 0% de resíduo de produto. Remove maquiagem à prova d'água. Sensação não oleosa, sem enxágue e sem perfume. Vocês devem ter visto aí o comercial dessa nova água micelar da Nivea. E eu comprei ela principalmente porque a gente pode usar tanto na pele como nos olhos. Porque ela, ó, é bifásica. Ou seja, a gente não precisa ficar mais comprando milhares de produtos. Só esse aqui já super resolve. Remove todos os tipos de maquiagem. 0% de resíduo de produto. Não deixa realmente nada na pele daquela derretida. E aqui tá dizendo o seguinte, pra quem quiser experimentar e comprar. Agite bem antes de usar, pra misturar aqui os dois produtinhos. Use pela manhã e à noite com cílio de algodão, limpando todo o rosto. E para remover a maquiagem com maior eficácia, deixe o algodão umedecido com o produto. Agir por alguns segundos sobre os olhos bem fechados. Não é necessário enxaguar. Enfim, amores, tô usando e gostando bastante. Fica a minha recomendação pra vocês experimentarem. Se vocês querem aí um produtinho realmente que funcione pra remover a maquiagem completa. Até aquelas que não são a prova d'água, sabe? É aquela sensação que realmente vai tirar todo o produto do rosto. E é isso, meus amores. Esses foram os meus favoritos do mês de maio. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Todos os produtos que eu usei aqui são produtos que, ó, peguei amor mesmo. Recomendo de olhos fechados todos esses produtos pra vocês. Máscara de cílios, a base da Ruby Rose, essas paletinhas. Esse óleo aqui de limpeza, gente. Vocês não têm noção o que é esse produto. A nova água micelar da Nivea. Enfim, são produtos, assim, que eu recomendaria pra minha família, pras minhas amigas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo pra mim. E se inscreva aqui no canal também, se você é novo ou nova por aqui, tá bom? E é isso. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.